Fala galera, beleza, gente aqui, mais um vídeo e bom galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pro canal, mas, bom, eu tô tentando ajudar mais um amigo, né, bom, e quem que eu tô tentando ajudar hoje, galera, bom, é o Wolf, mano, porque eu tô tentando ajudar o Wolf, porque ele tá chegando ao Zoom K, velho, mano, e quando foi pra mim chegar um K, além dele, o, o, como é o nome, o Chucky também me ajudou, o Careca Games foi o que mais me ajudou quando foi pra mim chegar um K, e eu quero ajudar ele também, entendeu, como eu tento ajudar todos os meus amigos que também fazem vídeo que eu conheço, entendeu, bom galera, como vocês podem ver, falta só 17 inscritos pra ele chegar um K, velho, então falta muito pouco, galera, o link do canal dele vai tá aí, o primeiro link na descrição, beleza, passem lá, deixe seu like, comente, favorite, fala que você veio pelo nosso canal, beleza, e bora lá, Wolf 1K, ok, bom galera, eu queria agradecer mais uma vez pelos 2K, tamo junto, valeu, valeu, e até o próximo vídeo, fui!